Já acabou mais um vídeo E eu estava a fazer uma coisa, vocês já vão ver a minha intro se consegui Pois é Vamos filtrar a vocês para voltar ao vídeo Já está feito Eu vou explicar como é que vai ser Eu vou explicar para vocês como é que vai ser O vídeo vai ser tipo Vou mostrar a casa Isto eu já estou ouvindo Isto aqui Ou se querem aqui eu faço vídeos de jogar jogos Por exemplo, do terror Comentem Por favor Ok? Fiz E... Deixe o like Subscrevam O meu canal Por favor Só tenho 3 subscritores E... Quero-vos descontos de jogar a 100 Quero-vos jogar a 10 3 já está bom Começa a fazer vídeos de jogo Ó Bato 5 Bato 5 Subscrito 2 Como faz? Hugo Espera para que eu peguei É que a minha mãe vem aqui comigo Já vou Fuxa Bato 5 Bato 5 Bato5 Bato 6 Bato 6 Fuxa Bato 6 Ok? Eu vou mostrar a rua. Não, acho que quero casa. Vão já para... Casa banho. Vamos. Eu também na casa banho. Espera. Enfim. É o fogo. Aqui assim. Já estamos na casa banho. E... Vou mostrar agora a vocês. Aqui. Aqui a porta. O meu pé. O meu de lá. Esse é muito recuso. Que eu tenho. Vamos para o outro quarto. Vamos para o outro quarto. Cheguei. Cheguei chegando para partir a oiça. Tô mentira. Cheguei para partir a oiça. Vamos para o outro quarto. Ah. Ah. Continuando. Tem que meter a base. Ah. Ah, fogo! Agora também o talemão! Vamos mostrar uma carta já. Aqui é onde tem as minhas cartas de Pokémon. Aqui é a minha janela. Se é que conseguem ver. Uma cama. E outra cama. Outra visão. Que ninguém usa. E... Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Já vai! Já vai! Continuando. Estamos aqui para continuar. É uma guarda-fato. Se querem um vídeo a mostrar todas as minhas cartas de Pokémon. Dizem-me que eu faço isso. Peraí. E aí. Do cheiro delas. E depois lhes digo quantas que tenho, ok? Vamos acabar a mostrar o quarto da minha mãe. Eu acho que em todos os vídeos eu acabo lá. Não é? Não é? A partir daqui é só para a pessoa autorizar. Acabou! Vamos acabar aqui. Passo a minha mãe. Eu comecei sempre aqui no vídeo. Acabou! Vamos acabar aqui. Vamos acabar aqui. Vamos começar. Pode. Estou aqui. Opi! Oh, mano! Deixem like! Se inscrevam! Deixem... Mantenham... Um... 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 Obrigado.